Aia, meu povo! Gente, pra quem não me conhece, prazer. Paula Priscila, sou professora de manicure e comediante aqui no canal no YouTube. E hoje eu trouxe pra vocês, gente, o react desse vídeo aqui que tá pela misericórdia, né? A unha. Gente, olha como tá bochechuda nas dois lados, né? A unha, ela entrou na carne, né, do cliente, que acabou inchando na lateral, formando uma cabeça bem gigante. E como a gente pode ver aqui, gente, a unha entrou mesmo na carne, meu povo. Não é brincadeira. Se não tá fácil pra você, né? Imagina pro dono desse pé, gente. Não reclame da sua vida. Não reclame da sua vida. Você pode calçar sapato, mas não é todo mundo que pode calçar um tênis, um sapato fechado. Gente, esse vídeo pertence à minha amiga Kelly Freitas, né? Pra quem não sabe. O link do canal dela tá aqui na descrição do vídeo. Todos os dias tem vídeo no canal dela. Então, não deixe de assistir que ela é top das tops. Gente, bora assistir esse vídeo que eu tô com água na boca. Ela começou a cortar aqui na lateral, né? Pra desencravar. Agora ela vem com uma coisa que eu esqueci o nome disso. Gente, tá muito encravada. Tá muito bochechudo nos cantos, gente. E ela começa a tirar, aos poucos, até ficar como se fosse uma tala. Pela misericórdia. Olha o tamanho... Eita, sai tripa com tudo. Olha o tamanho disso, minha gente. Não é brincadeira. Não é brincadeira. Palmas pra podóloga Kelly Freitas, que fez esse desencravamento sem sair uma gota de sangue. Que não é brincadeira, né? Não é toda podóloga que tira desse jeito, com forma rápida, inteligente, né? E não sai sangue. Tem podóloga, minha gente, que é pela misericórdia. Fica futucando, futucando. E a gente fica naquela agonia e futuca. E o cliente grita de dor. E ela diz que é assim mesmo. E a gente sabe que não é assim mesmo. Porque não tem as lábias, né? E o cliente, o cliente aqui, a gente não sei como é que ele tá. Provavelmente ele está muito feliz agora, né? E tem gente que entra em pânico. Que não é brincadeira, não é fácil, né? Olha só. Esse outro lado aqui tá muito inchado. Eu realmente não entendo como é que a pessoa conseguiu sobreviver com o dedo desse jeito. Agora ficou um buraco, né? Que ele tá tentando colocar as coisas pra tampar o buraco que ficou. Porque tem que tampar esse buraco, minha gente. Olha isso. Como é que a pessoa estava conseguindo dormir com a unha desse jeito. Não é brincadeira. Não deixa a unha desse jeito pra ir pra podólogo, minha gente. Não espere a unha ficar desse jeito. Ai, que delícia. Muito gostoso. Eita, banana. Veja. O babado é forte. Olha o tamanho dessa espícula malena. Isso não é de Deus, minha gente. Isso é coisa do inimigo. Olha o buraco que ficou. Um alívio imediato, né? O buraco ficou aí de recordação. Porque não é brincadeira. A espícula gigantesca, monstruosa. Agora que ela está colocando uma coisa pra não infeccionar, né? O buraco que ficou. Tá muito inchado, né? Vai esperar alguns dias pra desinchar completamente. E o dedo voltar normal. Agora ela está colocando um negócio pra tampar o buraco que ficou. Eu esqueci o nome disso, que é o algodão. Agora que eu lembrei. Gente, não façam isso em casa. Esse procedimento deve ser feito por um profissional na área de podologia. Porque tem gente que quer dar um de podóloga, né? Tem manicure que quer assistir os vídeos. Quando a cliente chega no espaço, né? Ela vê que a unha está encravada e diz. Eita, tua unha está encravada aqui na lateral. Aí a cliente é mesmo. Aí ela diz. Eu posso desencravar? Ah, ela diz. Ah, desencrave. Aí ela vai lembrar, né? A manicure lembra dos vídeos que assistiu e quer fazer o quê? Igual. Quer fazer igual. Ela começa a não saber como desencravar de forma rápida e prática. E vai fazer o quê? Não ter o instrumento correto. Vai fazer o quê? Vai começar a futucar o dedo da cliente. Ela futuca o dedo da cliente. Futuca, futuca. A cliente começa a sentir uma dorzinha. Que nem dor estava sentindo. Mas ela fica futucando. Aí depois que sai quase as tripas do dedo das clientes. Aí ela manda a cliente para casa. A cliente não dorme. O dedo fica pinicando. No outro dia está inchado o fofo. Que não estava nem fofo nem inchado. Mas ficou inchado e ficou fofo. Por quê? Porque a manicure foi futucar. Foi fazer uma coisa que ela achava que sabia fazer. Mas ela não sabia. O que foi que aconteceu? Fez um corte incorreto. E a metade da unha ficou na carne da cliente. Aí o que a gente acha? A gente acha é pouco. Porque ninguém manda a manicure ficar futucando. Isso é coisa de podólogo, minha gente. Não é de manicure. E você sabe. Você não é nenhuma criança. Você sabe. Você sabe. Que esse procedimento é de podólogo. Olha. Imagina a unha desse ser humano aqui. Ela está rebocando com argamassa aquele. Está vendo? Rebocou tudo. Batando para esses buracos. Aí você vem com o dedo na manicure. Com o dedo desse estado. Fazer o quê? Pintar. Curtir lá. Fazer francesinha. Aí a manicure vê o dedo assim. Todo bolota fofo. E de bem assim. Eita. Deixa eu mexer. Deixa eu futucar. Aí a pessoa diz. Você sabe, mulher. Sei. Eu sei. Você fez curso? Não. Mas assistiu o vídeo no YouTube. Ah, então tu sabe mesmo. Vai futucar aí. Aí futuca, futuca. Né? Aí fica pela misericórdia. Aí a culpa é da manicure? Não sei. Eu não sei se a culpa é da manicure. Né? Se é mais de hoje a manicure que futucou porque não sabia. Ou se é mais de hoje a tu que deu o pé para a manicure futucar o dedo. Porque eu acho que é isso. Conta aqui nos comentários. Eu quero saber. Se alguém de vocês já mandou manicure futucar o dedo de vocês. Tá entendendo? Se vocês já futucaram o dedo de si próprias. Se vocês deixaram as unhas pior do que tava. Né? Comenta aqui. Eu quero saber também se alguém de aqui, minha gente, já foi para o podólogo. Comenta aqui também que eu quero saber. Né? Que não é brincadeira. Gente, se inscreve no canal. Ativa as notificações. Solta o aviãozinho. Compartilha esse vídeo para todo mundo assistir. Porque esse vídeo de humor é de labafero. É de tudo que não presta. As pessoas também têm que saber assistir esse labafero, né? Que vem do Nordeste. Né? Da gente aqui assistir esses vídeos maravilhosos. Né? Vão dar credibilidade ao povo que trabalha humildemente. É isso, meu povo. Gostaram dos vídeos? Se inscreve no canal. Ativa as notificações. Compartilha o vídeo com todo mundo.